Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês mudam a URL do site Como que vocês deixam amigável a URL, o link do site de vocês Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria que vocês clicassem em curtir E em compartilhar o vídeo também, se puderem E se inscrevam no canal, tá? Se tiverem alguma dúvida, alguma reclamação Ou querem algum tipo de vídeo diferente Ou algum material que vocês queiram saber Vocês podem deixar nos comentários que eu respondo E se vocês quiserem algum vídeo específico, é só pedir que eu faço pra vocês, tá bom? Então vamos lá Muita gente não sabe como criar a URL amigável no WordPress, né? Daí o site fica com esse link feio aqui, fica com o código Ou às vezes também, você vai mudar pra URL amigável e começa a dar erro no link do site E você não sabe como voltar, né? Então como que a gente faz pra mudar isso? A gente vai vir aqui em configurações No seu painel de WordPress, né? Links permanentes E aqui você escolhe, ó Vocês podem deixar padrão Dia e nome Ó, tá vendo que aqui embaixo já mudou? Nome do post, numérica Eu geralmente eu gosto dessa aqui, ó Nome do post Mas você pode escolher o jeito que ficar melhor pra você, tá? O que mais te agradar Feito isso, você vai clicar em salvar alterações E aqui onde tá o post com 84 Ele vai mudar, tá? Vai aparecer diferente Deixa eu abrir aqui, ó Deixa eu clicar em salvar aqui Nome do post Ó, tá vendo? Mudou aqui a URL Olha, fica uma URL amigável Fica com o endereço do teu site Isso é bom também pra questão de CEO, né? Pra links patrocinados ou links do Google Pro Google te achar melhor Questão de busca e otimização orgânica, tá? Outra coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês É como mudar esse link Por exemplo, ó Geralmente ele fica o título do site, né? Mas eu vou mudar aqui pra vocês Ó Como que eu faço pra mudar esse link aqui embaixo? Tá vendo que tá com o nome Novo título? Ó Você vai clicar aqui Vai dar um del, né? Vai dar um ok Vai pegar automaticamente O link que você colocou aqui Ou o nome que você colocou aqui Mas você pode mudar também, ó Você pode colocar o nome que você quiser Tá vendo, ó Daí você dá um publicar Vamos ver como ficou lá o link Ó, tá vendo? Então é bem fácil, né? É bem tranquilinho Não tem nenhuma dificuldade Não precisa de uma configuração especial E nenhum plugin especial Então por hoje é só, pessoal Qualquer dúvida que vocês tenham Vocês podem deixar nos comentários E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau